Esse é o bonde dos cachorros, é pra brocar nos paredões mamãe Empurra, se joga, vambora vai Quando chega a noite bate aquele desespero Vou correr pra casa pra botar meu mosquiteiro Seis horas da tarde todo mundo fecha as portas Tô com medo dela, é a tal da Muriçoca E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca fica, 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 fica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca fica, 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 fica Empurra, se joga, vambora, vai Esse é o bonde dos cachorros, novinha É pra brocar nos paredões Do Brasil inteiro, mamãe Quando chega a noite bate aquele desespero Vou correr pra casa pra botar meu mosquiteiro Seis horas da tarde todo mundo fecha as portas Tô com medo dela, é a alta moriçoca E a moriçoca, soca, 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 soca E a moriçoca, pica, 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 pica E a moriçoca, soca, 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 soca E a moriçoca, pica, 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 pica E a muri soca, 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 vai E a muri soca, pica, 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 pica Todo mundo com a batida, hein? É o funk e a rocha do Brasil, hein? Esse é o bonde dos cachorros, é pra brocar nos paredões, novinha Essa é de Tiago Doidão, hein? Badeirada, meu irmão Mais uma pra brocar nos paredões, mamãe Na miliceia limpia o bumbum 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 Domingo de tarde, vou pro WhatsApp E convido as novinhas, o bonde chega botando terror Todo mundo na origem, chega portando, chega blocando As novinhas de elite, umas bebendo uís Outras bebendo chandão Aumenta o som do carro e solta o paredão do som Na miliceia limpia o bumbum Na miliceia limpia o bumbum Na miliceia limpia o bumbum Esse é o bonde dos cachorros Na miliceia limpia o bumbum Domingo de tarde, vou pro WhatsApp E convido as novinhas, o bonde chega botando terror Todo mundo na origem, chega portando, chega blocando A novinha de elite, umas bebendo uís Outras bebendo chandão Aumenta o som do carro e solta o paredão do som Na miliceia limpia o bumbum 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 É o bonde Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Esse é o bonde dos cachorros É pra brocar nos paredões, mamãe Empurra, se joga Vambora, vai! Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Eu e papai Nós é coligação Nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha Ele é fodão Eu e papai Nós é coligação Nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha Ele é fodão Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas É pra brocar nos paredões, neguinha Esse é o bonde Esse é o bonde dos cachorros Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Eu e papai Nós é coligação Nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha Ele é fodão Eu e papai Nós é coligação Nós nós tenta porque tem Eu sou fodinha Ele é fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coruas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega as coroas Eu só pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega as coroas Eu só pego as novinhas Esse é o bonde dos cachorros Alô Prime Produções de Alagoas Tá estourado, meu filho Alô Valdemir, da produtora Brilho É nóis, parceiro